E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, olha onde eu estou, num lava rápido americano e hoje eu vou mostrar pra vocês como se lava o carro aqui nos Estados Unidos então não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e já deixa o like que é muito importante aqui pro canal crescer então, bora lavar o carro E aí 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 Fazendo o carro do lado externo. Aqui nos Estados Unidos, você tem que limpar por dentro. Então aqui, ó, onde os meninos estão, tem o aspirador, tem os produtos pra você passar no banco, pra você passar no volante, em tudo. Então a gente tem que fazer tudo sozinho. É fácil pra você mesmo. Mas vale super a pena porque é barato, você pode lavar quantas vezes você quiser no mês. Então eu acho muito legal, uma experiência totalmente diferente, né? E o que eu gostei, gente, é que, ó, olha isso. Acabou de passar ali nos rolinhos lá de lavar. Amor, tá seco o carro, passa a mão. Tá seco. Muito top, gente, muito top. Então bora lá. Eu vou limpando os vidros. Ó lá, o Mati tá limpando os vidros. Aí, Mati. Aqui, gente. Passa por dentro. Sim, ó, vou limpar. Aqui, ó. Que susto, Ricardo. Aqui tem os paninhos, ó. E aqui, você consegue escolher os produtos que você vai usar, né, no carro. É só pegar e ir limpando. Então o Mati vai limpar ali o vidro. Bem legal. E o Ricardo vai aspirar lá atrás, ó. Já tá aspirando, né, amor? Olha aí, ó. Deixa eu mostrar. Olha, gente. O aspirador, olha o tamanho. Incrível. Que legal. Bom, deixa eu ajudar aqui, senão eles vão falar que eu não fiz nada. Bom, deixa eu ver. Bom, deixa eu ver. Gente, eu tô amando a experiência. Achei muito divertido. Muito legal. E é uma coisa... Sabe o que eu gostei, gente? Parece besteira. Mas é uma coisa que dá pra você vir com a família e toda a família fazer. Tá gostando, Mati? Tô, muito claro. Gente, é uma experiência. Parece besteira, assim. Parece... Ah, é. Que coisa ridícula. Mas é muito legal. Sério. E sem contar que se você gosta do seu carro sempre limpinho, você paga por mês, né? E você vem quantas vezes você quiser. Olha que maravilha. E você deixa do jeito que você quiser o seu carro também. Então eu achei, assim, incrível, gente. Ai, muito americano. E você deixa do jeito. Ó, gente. Tá ficando bem limpinho, hein? Ó. Brilhando. Ó o chão aqui também. Oi. Vou recolher aqui do dentro. Vou recolher. Pera aí. Ó, gente. O carro tá ficando zeradíssimo. Ô, amor. A questão é que... Esse é o ruim de pegar carro grande, né? Tem muita coisa pra limpar. Se fosse um carro menor, gente, tava limpo rapidinho, ó. Mas como é minivan, a gente tem, ó, aqui atrás... Tem muita coisa pra limpar. Mas, gente, sério. Eu falo pra vocês, assim, eu amei a experiência. Acho muito legal. Muito legal mesmo. E, ó. Opa. Vamos limpar no tudo. Quero o carro bem limpinho, hein, amor? Gente, por 10 dólares você ter tudo isso... Quantas vezes você quiser no mês? Fala sério. Olha o mate ali, ó. O tapete. Gente, muito legal. Pode abrir. Aí. Peraí que eu vou sair pra você for outra... Olha, gente, mandando eu sair... Vocês viram, né? Eu não era pra pisar com... Como é que é? Eu não era pra pisar com a frota. Não, mas não sujou, não sujou. Ó, gente. O carro tá ficando muito lindo. E aqui fora também tá limpinho, ó. Ó. Falta só eu limpar essa porta aqui, do lado de dentro. Mas, olha. Que capricho desses meninos. Amei, amei, amei. Gente, olha que legal e como é comum, né? Todo mundo vem com a família, vem... Ali estão até com os cachorrinhos. Todo mundo vem, ó. E limpa o seu próprio carro. Peraí, amor. Dá aqui meu Gatorade. Amor, falta limpar por dentro dessa porta aqui, ó. Dos compartimentos, tá? Mas, ó, gente, é muito legal. Muito legal mesmo. Ai! Gente, aqui é o tempo todo. Muita gente. Ó, e tá aqui o nome aqui em cima, ó. Waters Car Wash. Se vocês estiverem por Orlando, vale a pena conferir. Adorei. E o que a gente mais gosta em viagem, gente, é de ter experiências novas. Muitas pessoas, às vezes, viajam e acabam fazendo sempre as mesmas coisas. A gente gosta de fazer coisas diferentes. Que nem a gente agora gostou de jogar golfe. A gente vem aqui. Lógico que eu entendo que a gente tá ficando muito tempo. Então, às vezes, a viagem é corrida e não dá tempo de você fazer essas coisas, né? Mas a gente gosta de ter experiência de um local, de quem mora. E essas coisas, assim... Por isso que eu fico super feliz. Porque eu acho muito legal de fazer. Não, 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 não. Hum, que delícia. Aí, gente, o paninho que a gente usou pra limpar o carro, a gente vem aqui e coloca no sujo. Aí eles vêm e retiram os paninhos sujos, né? E aqui são os novos que você pega pra limpar. E aí cada um é pra uma função. Então, aqui tem pra pneu. Aí tem as escovas, ó. Pra você limpar. O de interior. Tem o de carpete. Tem o multiuso, né? Teoricamente. O limpar vidro. Aí você vai pegando aqui e usando. E aqui tem dois tipos de aspirador. Com dois bocais. Então, é bem legal. Dá pra deixar o carro muito limpinho. Muito mesmo. O carro ficou brilhando, gente. Porque dava sujo, viu? Tava muito sujo. E agora o carro tá brilhando. Eu amei a experiência. Amei mesmo. O que que é esse, amor? É com o pneu. Pra encher o pneu? Não. Então, se jogar com o tempo, se tirar algum pó. Se tirar algum pó, quer ver se é a mulher. Você vê que... Eita! Você vê que eu entendo muito, né? É pra encher o pneu. Gente, tem até o... É o pretinho que fala, né, amor? De pneu. Ó, pra deixar brilhando. A gente não lavou a boca, né? Aí a gente vai vir com os meus pais aqui. Pra eles fazerem também. Pra eles terem experiência. É muito legal, gente. Muito legal mesmo. E se... Ó, só pra vocês entenderem a questão. Que é... Pra você lavar uma única vez. Você paga 17 dólares. Pra você pagar uma única vez. Se você fizer o plano de pagar todo mês, você paga 10 dólares por mês e usa à vontade. Aí você pode falar, ai Gabi, mas eu vou ficar um mês, dois meses nos Estados Unidos e eu vou pagar o ano todo. Não! O rapaz explicou pra gente que você fez, pagou que nem. Pagamos esse mês. Se mês que vem a gente for embora e a gente quiser cancelar, a gente pode cancelar sem custo nenhum. Então, é legal porque vale muito mais a pena 10 dólares do que 17 e a gente pode vir aqui a cada 2, 3 dias. Se quiser lavar todos os dias, você pode lavar, não tem problema. Então, vale super a pena. Então, eu recomendo pra se você for ficar mais de 15 dias, se você for ficar pelo menos um mês nos Estados Unidos, vale a pena você fazer o plano de 10 dólares que você pode usar à vontade. E depois, quando você for ir embora, você cancela. Então, uma facilidade dos Estados Unidos. É muito... Os Estados Unidos é muito prático. E aí, gente? O que vocês acharam disso? Eu adorei e eu espero que vocês tenham gostado. Olha o Ricardinho atrapalhando o encerramento do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eles vão ser chatos que ninguém vai poder botar o pé sujo aqui nesse carro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que não sabe como lavar o carro nos Estados Unidos. Então, compartilha esse vídeo também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho